No dia do seu 27º aniversário, ele me disse que sabia o que era a morte, um excesso que se anula. É ficar mais cansado do que o cansaço permite, é exceder as próprias condições, reduzir-se a menos que zero, ultrapassar as 24 horas de um dia, sem chegar ao dia seguinte. Eu li Nove Noites. O livro Nove Noites foi escrito por Bernardo Carvalho e publicado em São Paulo em 2002. O foco dessa história é um jovem antropólogo norte-americano chamado Bill O'Quinn, que no finalzinho da década de 30, passa alguns meses no interior do Tocantins, em uma pesquisa de campo junto aos índios Crao. Durante a sua estadia no Brasil, o Coen acaba cometendo suicídio. Ele vai mutilar o próprio corpo e se enforcar na frente dos índios. A história de Nove Noites se inicia seis décadas depois, quando um jornalista decide investigar a morte do Coen e refletir sobre as possíveis razões que levaram o antropólogo a acabar com a sua vida de uma forma tão violenta. O primeiro ponto que eu queria destacar em Nove Noites é que a obra é baseada em uma história real. O Coen existiu de fato. Tem, inclusive, quatro livros publicados por ele, todos na área de antropologia. O próprio jornalista que reconstrói a trajetória do Coen parece apontar para o Bernardo Carvalho, o autor desse romance. Mas esse não é um livro de não-ficção, um texto jornalístico. Há uma mescla entre realidade e imaginação, e nenhum limite aparente entre os dois polos. É como se o Bernardo Carvalho sugerisse que nada exterior ao texto tem relevância. Dane-se o que é verdade e o que é mentira. O que realmente importa é a história contada. E a história contada aqui possui camadas e mais camadas de significados. É a história do Coen, um homem deslocado, que vai acabar descobrindo que é impossível viver em qualquer outro lugar que não dentro de si. É a história de um jornalista, cuja obsessão pelo Coen oculta as suas próprias experiências traumáticas. É, finalmente, a reivindicação por uma verdade, tão palpável quanto fumaça, e que escapa por entre os dedos do narrador. Nenhum dos personagens de Nove Noites se revela inteiramente. Nenhum deles pode ser decifrado pelo leitor. E se, por um lado, isso causa um certo distanciamento, é mais difícil nós nos apegarmos a algo que não compreendemos. Por outro, proporciona uma trama inesgotável. Cada personagem de Nove Noites é uma ilha, um universo, com essas próprias leis e peculiaridades. Algo muito assustador que aconteceu comigo durante essa leitura é que as lacunas dos personagens acabaram sendo preenchidas pelas minhas próprias experiências de vida. Pois é, de repente eu estava me vendo no papel daquele antropólogo detestável, com toda a sua melancolia e alinhamento. Possivelmente isso é um pouco narcisista, né? Eu deveria me convencer que nem todas as histórias são sobre mim. Mas é inevitável. Eu acho que essa é a grande armadilha do texto do Bernardo Carvalho. A não nos contar sobre os personagens, ele acaba revelando muito sobre o leitor. Livro lindo da vida, baita experiência de leitura, e eu recomendo para vocês de todo o coração. Um grande beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto